O que falhou principalmente foi fazer golos, tivemos uma primeira parte onde não deixámos os Chaves criar qualquer situação de perigo, tivemos várias ocasiões, mesmo aquelas que não eram ocasiões claras de golo, vários cruzamentos em que não conseguimos empurrar a bola para a baliza, depois na segunda parte começámos o jogo novamente, sofremos dois golos de rajada e a partida e a equipa não teve a mesma cabeça fria, não conseguimos criar estas ocasiões claras de golo que criámos na primeira parte e o tempo foi correndo, fomos perdendo clara evidência, muita ansiedade, perfeitamente normal, mas os jogadores deram tudo, perdemos e agora é pensar no próximo jogo. Pecámos muito das vezes que recuperamos bola, perdemos bola muito rápido, treinámos para tirar a bola da zona de pressão, tentar ligar o médio do lado contrário para acelerar em corredor, mas creio que na primeira parte não fizemos isso a preceito. Assumo que na primeira parte uma outra situação tivemos uma pontinha de sorte, até porque houve uma bola que bateu no posto e bateu no Paulo Vitor e acabou por sair, o suporte mais dominante, algumas situações que conseguimos sair e chegávamos ao último terço perdemos facilmente a bola e podemos ter ligado melhor o jogo e não conseguimos. Creio que na segunda parte fomos mais rápidos sobre a bola, continuamos a manter a mesma organização, tivemos mais bola e nessas situações conseguimos tirar partido e fazer transições que nos levaram a conseguir os golos. Muito feliz pelos jogadores porque fizeram história, a primeira vez que o Chaves ganhou no terreno do Sporting.